Fala aí pessoal da Fatalogy, estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu gostaria de mostrar aqui a build, acho que eu poderia dizer assim, não sei, porque ao mesmo tempo foi engraçada, foi inesperada e foi estranho, enfim, vocês vão entender o que eu quero dizer. Da Challenge Quest do evento de Onigashima, eu gravei o vídeo explicativo do evento de Onigashima há dois dias, eu não sei se dá pra eu postar esse vídeo hoje, eu estou gravando na quarta-feira e o de Onigashima, o Guia, gravei na segunda. E o vídeo ficou gigantesco, esse aqui vai compensar isso, essa batalha deve ter dado uns 14 minutos no máximo, então esse vídeo vai ser bem rapidinho em comparação ao anterior. E logo de cara eu digo pra vocês não ligarem pra esse setup inicial que está aí, né, Skataki Assassin, Lancelot e Waver, não tem nada a ver, né, pra passar dessa primeira etapa aí. Eu tava meio que tentando alguma coisa nova pra limpar rápido esse One do começo e esses dois cristalzinhos juntos e não conseguir pegar nada assim interessante. Mas foi a vez que eu tentei e que minha damage dealer principal, que dessa vez não é a Jane Alto, inclusive, tá, dessa vez é uma outra aí, que eu vou estar usando como damage principal. Foi a vez que eu tentei e ela ficou viva junto com os dois portes que eu queria, que é o Waver e a Mashi. Essa Challenge Quest é muito importante que você foque em defesa, né, pois você enfrenta o Shigozin acompanhado dos outros dois Onis, sem ser o Guri Kimaru, né, o primeiro e o segundo One que vai estar acompanhado junto com ela. E eles também vão ter as HP Gauges, então é bem, meio chatinho de estar passando, eles infligem uns debuffs meio chatos, enfim, vocês vão ver aí o que vai acontecer. Então tem que ter muita defesa, porque o Shigozin é Berserker e dessa vez sim, ó, dá um dano bem alto. Eu tinha falado pra vocês que a raid dela não é tão difícil assim, né, porque dá pra levá-la bem rapidinho, mas nessa Challenge Quest já não é o caso, ó, dá bastante dano. Mesmo se não for efetivo, então tem que tomar bastante cuidado, tem que focar bastante na defesa nessa fase aí, além de você levar um servo que combine pra dar mais dano ou nos Onis ou na... Ou na Ushigozin em si, né. É, no caso eu vou... vocês vão entender o que eu quero dizer quando eu entrar essa da mais dele principal, de levar uma servo que combine, né. No caso ela vai entrar agora. Na Celuat aí já foi pro saco, não deu nem pra usar o NP. Ah não, eu usei sim, né. É que eu tô concentrando no que eu tô falando, acabei nem olhando direito o que aconteceu aí, mas ele chegou a usar o NP sim. É, sei lá, que tá travando pra caramba, eu sei, vai piorar, tá, inclusive, mais pro final. E é isso aí, essa é da mais dele que eu usei nessa minha build aí, Minamoto no Raikou ou Minamoto no Yorimitsu, né. Quando colocaram o nome dela no NA colocaram como Raikou, mas enfim. É, e por que que eu escolhi ela, né, as terceiras skills dela, ela dá dano adicional contra a Demonic, então dá um dano bem maior nos Onis, acompanhados com a Ushigozin aí na próxima etapa. Apesar de que, no mesmo caso que eu, você estiver com uma Raikou de suporte, com a Craft Essence de Damage, né, aquela que inicialmente só dá 100%, em MLB dá 200%, e a Raikou, ela já dá 100% de dano por padrão nesse evento, se você estiver nessa situação de 300% de dano com ela, mais as Craft Essences equipadas nos suportes que dão damage pra todo mundo da sua equipe, você basicamente não vai precisar dessa terceira skill, como se eu não tivesse usado essa terceira skill dela, eu mesmo não teria precisado. Eu usei pra maximizar o dano, mas realmente o dano dela fica tão alto que você acaba nem precisando dessa terceira skill. Mas ainda assim ela me ajudou bastante contra o Ushigozin até, os críticos delas e o damage dela bem alto aí ajudou bastante, foi boa nessa build contra o Ushigozin aí. O legal de eu ter pegado esse Kataka, apesar de ter sido uma build bem nada a ver, é que eu consegui usar esse Target Focus dela bem na hora que encheu o Charge do cara e já usei ela de sacrifício, o que foi ótimo, ela não ia me servir pra mais nada mesmo daqui pra frente, até porque o Gorikimaru, o Rider, já tinha morrido, então ela não ia me servir pra mais nada mesmo. E aí vocês vão ver, eu usei a terceira skill dela que vai dar dano adicional em One, no caso ela já dá dano adicional no evento, né, eu comentei com vocês no vídeo de guia, se não me engano, que existem alguns servos específicos que dão, por padrão, já dano adicional nesse evento, né, e os que mais dão, assim, tem uma porcentagem, né, de servos dão tantos porcento a mais, no caso, os servos que dão 100% a mais de dano logo pro padrão, um é a Minamoto, Noraiko, e aí o outro é o Sakata Kintoki Rider, né, e aí tem depois os de 80%, e aí tem uma lista lá que tem na Wii, que eu deixei na descrição daquele vídeo, pra vocês darem uma olhada, essa Challenge Quest, ela liberou ontem, se eu não me engano, se eu não me engano, foi ontem? Eu não sei se foi ontem, se foi antes de ontem, que foi no dia que eu gravei o vídeo, que quando a raid da Ushigozni acabou, quando a raid da Ushigozni acabou, o modo história acabou, né, teve o epílogo, e aí já liberou essa Challenge Quest, eu achei que ia demorar um pouquinho mais pra liberar, mas não foi o caso, e inclusive é uma Challenge Quest bem mais tranquila do que eu pensei, eu tava me cagando já, porque a Challenge Quest de Rashomon foi muito difícil, cê é louco, eu não esperava que fosse ser tão difícil a Challenge Quest de Rashomon, eu já tinha comentado com vocês que Rashomon em si já é um evento mais complicado, a Ibarak é chata pra caramba de estar enfrentando, ela dá muito dano, ela te ferra de um turno, de uma hora pra outra, e a Challenge Quest dela era muito difícil, acompanhada de várias aquelas mãos dela, né, que você tinha que ir derrotando mão por mão, pra ir diminuindo, não lembro se era a defesa, acho que era a defesa dela. Enfim, era uma Challenge Quest bem dificilinha, bom, cês viram aí que o charge de todo mundo encheu, né, nessa hora, acho que é a hora que tranca o rabicó de todo mundo, e aí eu já vou usar Lorde Camelote pra aumentar a defesa de todo mundo, e por isso que a Masha é muito importante, mais até mesmo do que o Waver, pra estacar defesa, né, porque não tem como você ficar dando invencível em todo mundo o tempo todo. Ah, inclusive, um detalhe interessante é que cês viram aí que eu não tô usando Merlin nessa, né, olha só que beleza, na build que eu não tô usando Merlin nem Gianni Alter, essa aí é novidade, por isso que eu achei bem interessante trazer esse vídeo também. Claro, pros jogadores low level, ela vai ser meio complicada, realmente não vai ser um negócio fácil de tá passando, eu não consegui pegar uma build, assim, que é de servos low rank mesmo, né, três estrelas ou até abaixo disso, é difícil, cê tem que ter uns servos aí com umas skills meio potentes pra tá passando dessa Challenge Quest aí. Mas, como sempre, né, olha só o dano que o NP dela tá dando, que ridículo, 500 de dano no efetivo ali, alguns hits, 500 de dano no Waver. Todo mundo ficou vivaço nesse NP aí. Ou mais ou menos, né, o Waver já tá com seus 4.000 aí, mas é uma defesa bem absurda que ficou, e já foi a primeira gauge dos Ones, né, agora carregando o NP da Raiko de novo, no caso carregou, só que aí um dos Ones, acho que é o Kazakoemaru, né, o de Quick ali, que bloqueia o NP por um turno com o Charge dele, né, eu não prestei atenção ali, mas acho que é isso mesmo. Um bloqueia o NP por um turno no Charge, outro bloqueia as skills por um turno no Charge. E agora eu vou usar a skill dela, né, vou castar ela com o Buster dentro da Mystic Code, e esses Ones já vão pro saco também. Então é isso, precisa ter muita defesa, porque eles enchem o Charge um do outro o tempo todo, então é meio chato mesmo. Com o Merlin seria fácil por pelo menos um turno, né, eu ia castar Invencível todo mundo, e aí eu não ia levar dano do NP nem do Charge, mas com a Masha aí deu muito certo. Eu tive sorte também, como vocês viram nas cartas, mas se não tiver sorte nas cartas é difícil falar que é fácil, porque se ela não tivesse tido as cartas artes dela no momento certo, ela não poderia ter usado a skill de Target Focus dela, que também dá NP gain, pra quem não sabe, e é um NP gain absurdo, com duas cartas artes, não precisa nem critar, mas se ela tiver duas cartas artes nesse turno, e você hitar com essas duas cartas, você já praticamente enche o NP dela todinho, que foi mais ou menos o caso, como vocês viram ali, só que foi com uma carta, e não tô lembrado de ser critor, né, mas ainda assim uma carta já encheu o NP dela quase todo, então usei o Lorde Camelote com a primeira skill dela, se eu não me engano tava com o efeito da skill do Waver ainda, no caso eu tô assistindo aqui pela primeira vez com vocês essa gameplay, eu joguei lá na hora e tudo, mas eu não reassisti, eu não assisti a gravação que eu fiz depois, pelo menos de primeira mão aqui também. Não chegou a parte engraçada ainda, tá, diga-se de passagem, vocês vão ver que tipo, parece que deu tudo errado, e no final deu tudo certo, por causa do que vai acontecer, enfim, vocês vão ver, eu não quero spoiler, já sempre spoiler, o ruim de fazer gameplay gravado é isso, né, que eu gravo meu comentário por cima, depois que eu fico falando, às vezes até o que não aconteceu ainda, enfim, a mania é minha mesmo, vocês sabem que eu prefiro fazer gameplay ao vivo, né, mas com o meu celular não dá pra fazer isso, eu não sei se vocês perceberam, mas meu celular não grava o áudio interno, é por isso que eu sempre tenho que fazer os comentários depois, porque ele grava pelo microfone o áudio do jogo, por isso que eu deixo bem baixinho quando eu faço os vídeos, quando eu gravo pelo celular, eu deixo bem baixinho o áudio do jogo pra não reparar tanto assim o ruído, então sempre que eu vou gravar o gameplay no celular, eu tenho que me certificar que tá um silêncio sepulcal no ambiente que eu vou gravar, pra nenhum ruído atrapalhar, porque sim, qualquer ruidinho, o microfone já capta e fica por cima do áudio do jogo, é horrível, o meu celular não permite gravação de áudio interno, infelizmente, fora, né, esses lags absurdos, vai piorar, pro final fica um lag, que eu não sei o que aconteceu, velho, eu não sei se é porque a bateria tava acabando, e, consequentemente, aí o processador acaba regando, né, sei lá, isso aí que vai dar uns lags bem absurdos mais pro final, enfim, né, deu muito certo essa build com a Raikou, eu acho que o dano dela tenha sido até maior do que eu precisava para os zones, né, porque o NP dela deu bastante dano, muito mais do que eles tinham de vida, foi muito bom eu ter usado esse Guts nessa hora, eu senti que a Raikou ia matar ele, e aí eu não ia conseguir usar essas skills aí, cara, então ainda bem que eu fiz isso aí, senão já era. Ah, e um detalhe que, antes que eu esqueça, em relação ao último vídeo, eu disse que não era tão necessário, dependendo do servo que estivesse acompanhado com os zones nas raids, não era tão necessário você matar eles, porém, me avisaram depois, que é bom matar eles, pois aumenta as chances de drop, tanto de item, como chance de vir uma craft essence de damage, inclusive, eu não tenho esse costume, porque a minha sorte é uma droga, mesmo quando eu matava, por exemplo, as mãos acompanhadas a Ibarak em Rashomon, eu não ganhava nada, então, eu achei que não pegava nada, mas me deram essa dica aí, que aumenta sim, a chance de drop de item, se você matar esse servo. Aí eu uso o Lorde Camelote, não para tancar o NP dela, dessa vez não ia ter como tancar, está todo mundo com pouca vida, e pouca defesa destacada, eu uso o Lorde Camelote mais para aumentar o dano do NP da Naikou mesmo, se eu não me engano, dá 30% de ataque, é 20% ou 30%, eu vou colocar uma nota aí na edição para me corrigir, que agora de cabeça eu não estou lembrando. Existem outras builds eficientes, por exemplo, tem um amigo meu que usou uma Oda Nobunaga, porque a segunda skill dela, dá até 100% de dano adicional em Divine, que é o trade que a Minamoto e o Shigozen tem, então no nível 10, 100% a mais de dano em Divine, é bastante coisa até. Eu não testei essa build, inclusive vou testar, talvez dá certo, mas eu preferi usar Raiko, para testar também, eu não sabia que build que eu ia usar, como diz, eu estava cagado também, sem saber se essa challenge quest, era tão difícil quanto a de Rashomon, e eu tentei várias vezes, eu cheguei a colocar Shiki, Assassin de suporte, para levar o primeiro One, mas aí chegava na segunda etapa, os servos que eu não queria que estivessem, já no turno, não estavam, estavam mortos, estavam cagados de HP, enfim, essa aí foi a que deu certo na primeira etapa, a primeira etapa, se você não sair de lá com vida cheia, dá merda, então, o bom foi isso, eu consegui sair de lá bem, e aí quando eu cheguei já na Minamoto, foi tudo legal, aí que as esperanças se perdem, todo mundo morreu, você ficou na bosta, faltou só 155 mil de HP, e aí, bum, vou se meu celular deixar, pelo menos, leva o que, 20 segundos para aparecer o outro servo, entra a Jani Alter, salvadora da pátria, acho que se não fosse nem ela, qualquer um que viesse aí, acho que já dava para levar a Raiko de boa, e aí eu uso as skills dela, eu não tenho nenhuma Master Skill para usar, só a, aí eu uso todas as skills dela, inclusive o Invencível, para não levar dano nesse turno, e finalizo a Raiko lindamente, mesmo se não tivesse gritado essa carta Buster aí de agora, ela teria morrido, porque eu estou com a Craft Essence de dano nela, a que dá, sem ser a que dá damage para todo mundo, a que dá individualmente, está equipado na Jani também, da mesma forma que estava equipada, no, no Lancelot, se não me engano foi nele que eu coloquei, eu vou deixar um print aí no final do vídeo, mostrando a build, que eu, que eu usei, a foto lá da parte de setup, e basicamente é isso aí, deu certo aí no final, Jani Alter entrou, entrou lindamente para salvar a pátria, quando todas as esperanças estavam perdidas, então ela estava com essa craft Essence de dano, então mesmo se não tivesse gritado, ela teria matado bem de boas, então é isso aí, essa foi a build que eu usei, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e eu vou ficando por aqui galera, falou!